E você vai conhecer uma competição universitária bem animada. É o Interrap. O pessoal de Presidente Prudente se reúne uma vez por ano para disputar vários jogos. E além de boas partidas, imagina, o clima é de festa. Vamos ver. Campeonato universitário que se preze, tem que ter cachaça na veia. Ô louco, pode isso, produção? O que é isso, gente? Cachaça? Isso não, gente. Jamais. Isso é inadmissível. Não tem como. Vamos com calma. O goleirão aí defende a República cana doce, entendeu? Cana doce, cachaça. Mas não é só isso não. O pessoal aqui leva a sério essa competição. Tem que ter seriedade. A gente vem como amigo, geralmente sempre conhece o outro time, mas dentro da quadra já começa a guerra, né? E não era para menos, né? O Interrepúblicas chega neste ano à sétima edição. Organização caprichada. A gente busca fazer esse evento na hora as vagas da galera para interagir, para incentivar o esporte. E você viu que o povo vem com força querendo ganhar, né? E olha só o estilão do técnico. Chapéu mexicano, paletó, meio nada a ver, né? Mas vai lá, professor. Faz aí sua avaliação da partida. Foi um jogo excelente aí. A rapaziada fez aí o que a gente treinou aí ao longo desse ano todo treinando. Fomos campeões ano passado, voltamos aqui para fazer o melhor da gente, né? E teve futsal para as meninas também. Elas, ó, detonaram. Ou como se diz, hashtag explodiu. Fala, não, vamos entrar para brincar, tal, jogar, mas a gente acaba levando sério na quadra. E a torcida, hein? Tem até bateria. Tem que ter um som para agitar os jogos, para incentivar a equipe, os nossos amigos que estão aí nas repúblicas. E para animar a galera aqui na torcida. É, o pessoal aqui manda bem mesmo. Seja na torcida ou em quadra, o Interrap serve para isso, para unir a galera. Espírito de amizade, confraternização. Ah, e por falar nisso, depois tem festa na república, né? Dentro de quadra de rivalidade, depois sucesso. Boa! Festa não pode faltar. Para levantar o astral da turma, está todo mundo convidado. Deve ser muito divertido, né, essa competição. Será que é a festa na república depois? O nosso repórter Rubens Nakato foi convidado também? Será que ele deu uma passadinha por lá? E outro detalhe desse evento aí. A competição podia não estar, assim, de alto nível, mas tinha cada mulher bonita, hein? Vocês estão de parabéns mesmo. Obrigado.